E aí pessoal, o Kana Games aqui trazendo a vocês mais um vídeo, né? Hoje, 17 horas, mudam as ligas, sai a Copa de Canto, a Ultra Aberta continua, tá? Porque a gente vai ter as 3 ligas abertas, Grande Liga Aberta, Ultra e Master Aberta, certo? Ou seja, todas podendo os Pokémon Hotel 50, Xeludo, etc. E o que eu vou trazer hoje? Hoje, 3 sugestões de times aí pra Grande Liga, baseado aí no último ciclo que teve de Grande Liga Aberta, times que funcionaram, que tiveram um encaixe legal e que vão ser times aí que de repente podem ajudar vocês a subirem. Claro, vocês tem que estar de olho no que vocês estão enfrentando, ver se o time tá legal e saber a hora de mudar o time, obviamente. Mas são 3 opções e ainda vou trazer aí sugestões de alterações que vocês podem fazer de repente, baseado em poucos que vocês tenham ou que vocês queiram, né, que alterar melhor com o time, certo? Mas antes, galera, vocês continuarem aí acompanhando o conteúdo, vou pedir pra vocês curtirem, que isso ajuda, obviamente, com vídeos desse estilo pra eu continuar trazendo esses vídeos. Vocês, obviamente, deixarem o comentário abaixo de que time vocês pretendem usar. Se inscrever no canal pra vocês estarem atentos. Nos próximos dias aí eu vou estar trazendo análise do Pansir, né, que é o Pokémon que liberou aí com o Ultra Desbloqueio. E vou trazer, obviamente, análise dos Pokémon que vão receber golpes e legados no fim de semana e também dos novos Sombrosos. Então, tipo, tem análise pra caralho vindo por aí e vocês vão querer estar atentos pra saber o que vale a pena investir. E, obviamente, mandar pro amigo nesse vídeo pra ajudar aí com times. Cara, tá querendo subir pontos? Esses times aqui tem garantia de subir pontos, certo, galera? Então, bora lá pro vídeo. Espero que a gente consiga, né, ajudar vocês. Mas, enfim. Timezinhos pra Grande Liga. Primeira coisa, né, Grande Liga aberta, vocês sabem como é que é o meta. Caso não saiba, eu vou mostrar aqui quais são as top escolhas baseadas aí no nosso criado do PV Poké, né. Temos o Registil, né, Registil tá quebrado há um bom tempo. Trevoso, tem o Medicham. Vou dar uma olhadinha aqui só por cima pra vocês terem uma noção. Vocês vão ver quando tem uns bichos meio soltos aqui no meio. Tipo, ah, Ilurantes. Vocês vão ver aqui, mais pra ver, um Golbat, Lucario. São Pokémon que estão altos no ranking, mas geralmente não funcionam também porque a gente tem que estar sempre atento a quem é meta, né, quem são os Pokémon que realmente estão aparecendo. E muitas vezes os Pokémon que estão realmente aparecendo são muito fortes. Contra esses Pokémon que aparecem aqui no topo do ranking no PV Poké. Então o ranking pode ser bastante mentiroso, mas não quer dizer que não tenham Pokémon aqui que sejam usáveis, no mínimo, em times bem montados, certo? Demos uma olhada aqui por cima. Bora então aí olhar o primeiro time. É um dos times aí que eu mais gosto ultimamente. Eu não usei ainda, pretendo usar aí na volta aí da Grande Liga. Mas é o time que o Gabs, né, o Trainer Stainer, usou, chegou nos 2950 antes de mudar as ligas. O time que ele fez muitas vitórias seguidas mesmo. E que inclusive tá começando a pegar, tá começando a ser conhecido fora do Brasil, esse time de tão forte que é, de tão bem que esse time entrou. Que é Nine Tails, Tapu Fini, Warren. Nos últimos dias de Grande Liga tinha uma galera aqui do Gebelindus rodando. Então esse time é muito, muito forte. Detalhe, é importante sim a Nine ser assombrosa, tá? Faz uma diferença. No caso aqui tá rodando com um golpe legado no rápido, que é o Braza. Mas vocês podem usar com outro golpe. É um pouco pior na minha opinião, tá? Eu acho que o Braza, pra Nine Tails, pra situação atual do meta é melhor. Por ser um golpe de dois turnos, permite um pouco melhor de encaixe. Em muitos dos pokémons que tem três turnos de rápido. Não só isso, consegue lidar melhor com pokémons como Stunfisk, tá? Então eu acho que a pressão do Braza é melhor. É um Teme Elite que eu acho que compensa nesse pokémon, tá? Claro, se vocês não tiverem a opção aí da Nine, ou não tão curtindo a Nine, dá pra rodar com a Nido, tá? Também acha a Nido sombrosa melhor. Mas dá pra trocar pela Nido, vai fazer mais ou menos a mesma função aqui. E vai trazer inclusive uma cobertura melhor, caso você esteja enfrentando muito aí Deoxys e Bastiodon, tá? Bastiodon meio que tá voltando, né? A galera tá assim, meio que metendo aí uma pressãozinha aí de trazer de volta o Bastiodon. E aí a Nine sofre um pouco. E como vocês ainda tem o Oren, que é o safe aí, o Oren sofre também um pouco pro Bastiodon. Se o Bastiodon chudar duas vezes, ele farma inteiro aí o Oren. Então isso é bem chato assim. Então, Bastiodon tá enfrentando muito o Bastiodon. Esse time aí vai lidar legal com o Bastiodon. E aí, pra fechar o time, tem a Tapu Fini. A Tapu Fini é bem legal, ela põe muita pressão no Rápido. Ela traz uma cobertura muito legal pro time. Mas, se vocês não tiverem Tapu Fini ou não quiserem usar o Oren, opções aí seria, obviamente, o Azumarill. É a troca mais, assim, padrão, que eu diria. Faz mais ou menos a mesma função. Por mais que os carregados e os Rápidos sejam diferentes. E a gente tem a Cressélia, que é um pouco muito interessante. O que vocês querem fazer aqui com esse time? É tentar puxar certos pokémons de planta, né? Obviamente, pra poderem permitir a planta, trazer o tanque como Stunfisk. Pra que vocês possam deixar o segundo a água livre, né? Que seria o nosso querido Tapu Fini. Muito importante, o Oren faz essa função legal. Porque ele puxa o Regis, ele puxa o Stunfisk. Mas o Oren, com energia, vai ameaçar esses escudos. Então ele consegue botar essa pressão, certo? Então, basicamente, aí é o time. Vou mostrar ele em ação, né? Uma partida que eu fiz aí com a galera que estava assistindo a live ontem. Então, aí, Nine, no Obstagoon. Isso é chato, tá? Qualquer usuário de counter no lead é chato. O que eu tinha que ter feito aqui, né? Eu joguei errado. Isso também é por questão de não ter conhecimento do time, né? Então, vocês vão passar aí. Não vou te dar, obviamente, primeiro aqui. É um talho noturno. Mas, idealmente, o que vocês vão fazer é ir até o golpe mais pesado. E dar o golpe pesado. Porque, geralmente, a galera como o Deoxys ou o Obstagoon, etc. Não vão shieldar exatamente aquela coisa. Ah, eu tanco um. Não vou shieldar o primeiro. Vou shieldar o segundo. E aí, se vocês matarem, é bom. Se vocês tirarem o escudo, também é bom. Porque dá pra voltar a agitar pro Fini pegando a energia. Então, aqui acabei ficando numa situação complicada. E reparem, obviamente, no time do meu adversário. Vocês vão ver já já. Que não só ele tem o Obstagoon de lead e trevoso aí de back. Que seria bem fraco a Icecraft, né? Mas ainda é brigável. Vocês já vão ver o último Pokémon. Que também é fraco a esses Pokémons que eu comentei, né? Que é o All Rain. Então, tipo, um lutador de alguma coisa teria sido bem ruim. É ruim rodar esses times, assim, que tem uma fraqueza muito clara? Não. Se tiver encaixado, funciona, saca? Tipo, pode funcionar muito bem. Aqui no meu adversário chamou um bait, né? Aí, vamos dar o terremoto. Mas, aqui, a gente tá numa situação bem complicada. Eu preciso enrolar o relógio o suficiente pra poder... Sair com esse All Rain. E mesmo saindo com esse All Rain, eu teria que sair com energia. O que vai ser muito, muito complicado, né? Então, aqui eu vou, obviamente, dar o golpe do nosso All Rain pra ver se ele shield ou não, né? Ele não precisaria shieldar por ter ainda lá o trevoso. Vou conseguir pegar o golpe. Mas, mesmo assim, não consegui sair com energia o suficiente pra que eu pudesse ameaçar ainda. Aqui eu não vou nem dar golpe. Não faria diferença. Eu não tenho energia no meu All Rain o suficiente pra poder chegar num golpe antes dele. Ele saiu com energia já no trevoso, ó. Vou chegar no meu carregado. Ah, ele chegou. Ah, não. Talvez tivesse ameaçado o shield se tivesse alguma chance, na real. É. Então, errei. Errei. Podia ter ameaçado o shield. Justo. Justo. Então, acabamos errando aí. Faz parte, né? Próximo time. Opa. Próximo time, né? Falamos do primeiro time. Vamos pro segundo time, então. Segundo time é um time bem legal, tá? Quem montou esse time é o Wanky Wanky, tá? Não sei se é assim que se fala o nick dele. Mas ele é um dos jogadores que tá sempre no topo do mundo, tá? Ele adora montar times que meio que encaixam, assim, legal em certos metas. E o que é a função desse time? Ele simplesmente tava com ódio de trevoso, tá? Ele tava com ódio de trevoso. Tava com ódio de trevoso no back. E esse time briga muito bem com o Cebly, no lead, briga muito bem com o trevoso. E Noctal, se vocês encaixarem o trevoso, nossa, o Noctal é sensacional. E vocês não vão geralmente ver uma Noctal, né? Não vem dizer, ai, nossa, eu vejo o Noctal toda hora. Não, pô, o Noctal é um bicho diferente. E aí, pra complementar o time, o Registil, o Registil dá uma pressão bem legal em alguns dos pokémons que o Cebly tem problema, né? Como a Azumarill, como fadas, né? Ele vai trazer uma cobertura legal. Ai, mas eu não tenho, não quero rodar esse time, eu quero rodar. Tô tendo uma dificuldade com, sei lá, a própria Nine aí no lead. Tô tendo dificuldade com as fadas no lead. Pode trocar pelo Trevoso. O Trevoso briga melhor aí com as fadas. Obviamente vai ter outras fraquezas mais aparentes, como, obviamente, o lead de fogo, como a Nine Tails aí de fogo. Ah, não tô curtindo muito a Noctal, tô achando ela, tipo, ai, ela não dá dano legal. Dá pra trocar pra um outro voador, que seria o Skarmor. Ele vai fazer mais ou menos a mesma função de brigar aí com o Trevoso. Com a diferença, vai ficar um pouco mais fraco a pokémons, como o próprio Stuphysk de Galar. Porque acho que a Noctal briga um pouquinho melhor pra ter acesso à Bola Sombria. E também fica um pouco mais fraco, obviamente, a Cebulae, enfim. Alguns outros pokémons aí que vocês não vão querer enfrentar. Ah, não tô curtindo que o meu time aí tá fraco, continua muito fraco. Aí a Stun de Galar, por exemplo, que, né, eu já seleciono ali como algum problema. Ah, depende, vocês querem botar o Stun de Galar pra ter algo que briga diretamente. Porque o counter de vocês aí de Bastiodon, de Stun de Galar, quer dizer, o counter de vocês de Stun de Galar, acaba sendo o próprio Cebulae. Então, de alguma forma, vocês têm que encaixar o Cebulae no Stun de Galar. E mesmo assim, não é uma matchup, assim, diretamente vitória, tá? Então, esse time aqui, ele tem algumas claras fraquezas. E ele depende muito de um pegar golpes e, obviamente, do meta que vocês estão enfrentando, tá? Então, esse time é um pouco mais dependente de alinhamento. E foi montado pensando nisso, tá? Então, eu gosto de trazer porque tem uma galera que curte rodar esses times assim. Então, né, fica aí a dica. Então, vamos mostrar, né? Obviamente, como eu tô rodando o Cebulae de lead, obviamente que eu vou pegar o Na Intails de Alola de lead. E aqui eu faço a play errada, tá? O correto com esse time é tocar a Noctal de safe. Mas aí, aqui, no caso, tô jogando com o Zika. O Zika me joga daí o Cebulae em cima do Registil. O que não é exatamente uma resposta, né? A gente sabe que o Registil aqui com o Cebulae não é o fim do mundo. O Registil, inclusive, ganha um escudo e o zero escudos. Aqui, como eu estudei o primeiro, eu tenho uma vantagem muito grande. Então, eu tenho como forçar aqui esse Cebulae ao longo da partida. Não vou mais estudar, tô satisfeito. Só que aqui eu tenho que fazer a decisão, né? Se eu quero virar essa matchup ou se eu vou deixar cair de alguma forma. E meu adversário também tem que pensar nisso, né? Porque ele não sabe qual é o Pokémon que eu tenho atrás. Pode ser algum outro Pokémon que seja uma resposta forte a Na Intails, por exemplo. Então, aqui eu já não vou estudar mais. E aqui eu tô pensando, mais ou menos, o que eu vou fazer. Tentar descobrir o que fazer aqui. E aí eu pego o golpe na Noctal. Podia ter forçado o escudo, forçado o switch, que teria sido interessante. Vocês já vão entender o porquê que teria sido interessante, tá? Decidi guardar e acaba que é um stun físico. Então, é aquela história assim, meio que tentar adivinhar o que o meu adversário tá rodando. Aqui eu errei. A play teria sido melhor só forçar o escudo. Porque se eu consigo a vantagem de escudo, o meu Cebulae levaria essa partida inteira. Aí, infelizmente, não vou ter muito o que fazer. Minha Noctal tá presa aí contra o stun. E aqui não vai... não tem muito. Não tem muito o que fazer. Basicamente, é uma derrota garantida por alinhamento. Mas se eu tivesse pressionado pelo switch, teria sido bem melhor. Inclusive, acho que o Zika errou ao não trazer o stun físico em cima do Registil, né? Foi muito mais arriscada a play que ele fez. Mas deu certo, né? Deu certo. É aquela coisa. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Faz parte de PL. É entender suas condições de derrota e vitória. A minha condição de vitória teria sido, obviamente, ter dado o golpe do Registil no Cebulae e tentado forçar ou o switch ou a vantagem de escudos. Que aí, meu Cebulae viria muito forte ali naquela situação. Enfim, GG's aí pro nosso querido Zika. Vamos pro terceiro time, né? Terceira opção de time. Essa terceira opção de time, já adiantando, é o time que o Auburn, quem não conhece o Auburn, é outro gringo aí que constantemente tá no topo do leaderboard. Ele pegou o top 1, acho que, do mundo com esse time, se não me engano. Que é o time de Nine Alola, Jiggersby e Sableye, tá? Vocês vão... Teve vídeo desse time no canal do King, tá? Teve uma galera rodando esse time. É importante vocês saberem, terem noção desse time. Só que a pessoa que primeiro começou a rodar esse time, só que numa versão diferente, foi o Edu, né? O Azinha da Magnus, que ele rodava com Lick Tang. Por isso que eu já botei ali como opção de safe o Lick Tang, né? A Nine, obviamente, é o antilutador. Duas respostas atrás aí, pros pokémons que incomodam geralmente a Nine. Claro, esse time vai ser bem fraco, por exemplo, a certos leads como Stunfish, que Registil, se vocês estiverem rodando de Lick Tang, né? Lick Tang não dá pra jogar em cima de um Registil. O Sableye traz um pouco mais de potência pra esse time nesse sentido, né? Deixa um pouco mais legal. Ah, mas aí não tem a Nine. Quem que eu posso rodar? O Wigglytuff faz a função parecida. Não é exatamente o ideal, né? Mas faz a mesma função de ser um antilutador, anti-Altária também. Ai, não quero rodar o Jigger. Estou sofrendo muito aí com certos pokémons, como o próprio Talonflame, que eu vou ser lendo. Talon é muito forte contra esse time. Estou pegando muito Talon. Mete o Swampert. O Swampert vai fazer mais ou menos a mesma função, que é o anti-tanque, né? E é um pouco muito forte também, principalmente com a energia. Ah, estou pegando muito Venossauri. Bom, Venossauri aí é complicado mesmo pra esse time. Aí vocês vão ter que se virar. Mas Venossauri tá meio raro no meta, né? Ele ficou muito fora do meta com a entrada aí, principalmente do Registil e do Walrein, né? Isso meio que afastou alguns dos plantas que Registil e Walrein brigam muito forte aí com os pokémons de planta. E ainda tem o Aracnid, né? O Aracnid agora é mais uma resposta a esses pokémons de planta. Então, tá aí o layout do time, né? Nine Alola, sim, de encantar. Diggers e Cebulae. Time aí de um dos jogadores que pegou top 1 aí dentro dessa temporada já durante a grande liga, né? Então, vou mostrar esse time em ação. Esse time é muito forte contra certos pokémons, né? Ele é muito forte contra Cebulae. Eu esqueci até de falar isso. Esse time é muito forte contra Cebulae. Então, se vocês pegarem Cebulae no lead, ou se a pessoa trocar por um Cebulae por qualquer razão aí, não tem por que a pessoa trocar na real por Cebulae. Esse time fica muito forte contra Cebulae, porque vocês têm sempre duas respostas e uma resposta neutra, né? O Cebulae é neutro, o Diggers muito forte contra Cebulae, Nine Tears muito forte contra Cebulae. Esse time é muito forte contra Medicham, porque vocês têm um lead muito forte contra Medicham, como é o caso aqui que eu tô pegando, e eu tenho o back do Cebulae, que é muito forte contra Medicham. Então, qualquer coisa que a pessoa tacar em cima da tua Nine, quando tu pegar um lead de Medicham, tu já sabe que tu vai tocar o Diggers B e tu não precisa ganhar o Switch, certo? Então, é um time muito, muito forte contra Cebulae também. Inclusive, com o Lick Tang fica mais forte ainda, né, contra Cebulae. Então, trocou o Lick Tang, beleza. Eu não tenho uma resposta super direta. O que eu vou fazer é pegar um pouco de energia, porque eu não preciso do Switch. Lembra que eu falei? Eu tenho duas respostas da Medicham. Por que que eu vou bregar por um Switch? Eu não preciso bregar pelo Switch. Vale muito mais a pena eu ter o meu Cebulae com energia. Então, aqui eu vou dar o Terremoto em breve, né? Meu adversário aí vai beitar o Chicote. Eu não preciso do Switch, então eu não vou shieldar ali. Vou dar o meu Terremoto. E agora é a questão de o que que o meu adversário vai decidir fazer, né? Eu quero sair com ou energia no Diggers B pra machucar o Medicham, ou eu vou simplesmente abdicar da troca. Que é o caso aqui. Cheguei em outro Terremoto. Eu tava tentando chegar em dois socos de fogo pra ver o que que o meu adversário vai fazer. Ele decidiu dar aí o golpe. Beleza. Olha esse farm delicinha pro nosso Subly. E tendo noção de energia, eu sei que isso é uma pancada. Não preciso shieldar. Meu Subly agora tá lotadaço de energia. E o Medicham se tornou basicamente inútil. O Medicham não vai fazer nada no Subly. E eu já estou com energia. Então, eu se tornaria uma bateria. E eu ainda tenho o meu usuário de Charm. Então, ele vem com outro Pokémon. Aqui é aquela coisa, se eu beitar, pode ser o risco de eu acabar perdendo essa partida. Eu tô com muita energia. Eu tenho energia na minha Nine. E encantar é forte o suficiente pra eu brigar contra esse Drapion, né? Não vou shieldar. Não me mata. Vou ir pra outro retorno exatamente pra tirar o shield. E aí meu adversário faz a melhor jogada que ele podia fazer nessa partida. Que é exatamente pegar um golpe no Metian. Ele não tem o que fazer com o Metian. E aí eu vou voltar aqui de Nine. É uma questão de tá com a contagem dia. Sei que ele não vai chegar no golpe mais pesado. Então, eu vou conseguir farmar. E agora eu vou dar dois golpes aí no Drapion. Meu adversário tem que ir direto pro Mastigada. Torcer por um debuff. Mas aqui ficou muito, muito favorável pra mim. Eu ainda tenho o Cebly com vida, né? Se não me engano. Que poderia chegar num... Acho que chegaria num jogo sujo. Então, a gente tá numa situação muito vantajosa, né? A gente conseguiu administrar bem a vantagem que a gente tinha. Entendendo que também na troca do meu adversário. Eu podia pegar energia na Nine. Que fez diferença agora, né? Nesse final. Vou estudar aí a segunda vez. GG's. Muito bem jogado pelo meu adversário. Considerando que ele tava numa situação de extrema desvantagem. No momento que o Metian ficou inútil na partida, né? Bom, galera. Três sugestões de times. Obviamente, eu vou tá rodando outros times. Vou trazer pro canal outros times ao longo das semanas. Fiquem atentos. Mas o foco inicial vai ser essas análises. Tanto do Panseer, quanto dos assombrosos novos. Quanto dos pokémons que vão receber aí os golpes legados aí durante esse fim de semana. Então, fiquem atentos. Mas, obviamente, os outros conteúdos vão vir na sequência. Porque a gente vai ter Grande Liga duas semanas seguidas, né? Agora são as três ligas abertas. Na sequência vai ser Grande Liga e Copa Voadora. Então, vocês podem esperar bastante conteúdo de Grande Liga aberta. Porque a Copa Voadora, ela é bem chatinha. Com pouquíssimas opções. Então, não é exatamente algo que vocês vão tá vendo muito conteúdo por aqui, certo, galera? Se vocês gostaram, curte o vídeo. Se inscreve no canal, né? Obviamente. Deixe aí aquele comentário maroto abaixo. Qual é o time que vocês pretendem começar aí nesse ciclo de Grande Liga. Se vocês forem jogar, né? Grande Liga. De repente, vocês preferem Ultra, Master. Boa sorte. Eu não gosto muito da Ultra aberta. E a Massa e Cracuda não tem os bichos, né? Então, fica complicado. E, claro, manda pra amiguinho que tá interessado em sugestões de times. Três sugestões legais de times com opções de como variar esse time. E, obviamente, se vocês olharem mais a fundo, vocês vão ver que tem no canal mais um outro vídeo com outras três sugestões de times. Então, já temos seis sugestões de times pra Grande Liga aberta só nessa temporada, galera. Espero que ajude vocês. Boa sorte aí com a gente quando virar as ligas. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.